Famosa bola do filme Náufrago é leiloada por 1 milhão e 600 mil reais. Arumutuka Notícias Uma das bolas de vôlei mais icônicas do mundo, o Wilson, do filme O Náufrago, foi leiloada por 230 mil libras nesta quarta-feira, dia 10 de novembro. O valor equivale a aproximadamente 1 milhão e 600 mil reais. O objeto acompanhou o personagem de Tom Hanks, Chuck Noland, durante grande parte da trama Campeã de Bilheteria, em 2001. Na história, Chuck fica preso em uma ilha por 4 anos, solitário, após sobreviver a um acidente aéreo. No enredo, a bola batizada de Wilson é sua única companhia. A casa de leilões responsável, PropStore, alertou os interessados sobre o desgaste do artigo leiloado. A bola foi colocada na água por longos períodos durante as filmagens. Portanto, a forma geral se deformou levemente e os detalhes faciais ficaram um pouco borrados em comparação com as fotos anteriores no filme. A bola faz parte de um acervo de mil peças de filmes e séries que foram expostos para o leilão nesta quarta-feira, dia 10 de novembro, no Reino Unido. Wilson, Wilson, Wilson!